Bom dia, bom dia pessoal da Onda Oeste, bom dia Gabriel, é o Paulo, tudo bem com vocês? Firmes e fortes aqui. Firmes e fortes. Então, BBB, bom dia! Combinou. Então é o seguinte pessoal, nós vamos fazer um resumão da semana pra vocês aí do BBB, o que aconteceu. Não sei se vocês viram, cada dia acho que os participantes dessa edição tem um torpedo que eles podem mandar para um participante. E deu o que falar esses torpedos, hein? Não sabemos, falaram que foi a Laís que escreveu um torpedo chamando a Lynn de ele e a Lynn quer ser chamada de ela, ela tem que ser chamada de ela, porque ela é ela, é pronto e acabou. Aí deu uma obafafá, ninguém sabe quem mandou, na internet só se falava nisso. Então assim, a semana já veio, uma semana conturbada, né? Depois veio a prova do líder e a prova do anjo, onde o Douglas foi o líder e o Lucas, Lucas não, desculpa. Rodrigo, isso! Boa, garota! Ainda não conseguiu declarar o nome de todos, mas enfim. O Rodrigo foi o anjo e é o que eu falei pra vocês. Do paredão que eu disse pra vocês, dois eu acertei, que seria Nayara Azevedo e o Luciano, né? Verdade. E o paredão formado, então, foi Nayara Azevedo, Luciano e Natália. O paredão, Nayara Azevedo, indicada pelo Douglas Silva, que foi o nosso líder, né? E no contra-golpe ela puxou o Luciano, que eu achei que foi uma estratégia perfeita, porque com certeza eu acho que ele vai sair. E no final, a casa teve três, que foi o empate, a Jade Picon, Pedro Scooby e a Natália. O Douglas tirou o Pedro, chegou na hora da prova dos porquinhos lá, a Jade, pum, quebrou um porquinho, que deve que nunca quebrou um porquinho na vida. Eu vi demais, assim. Meu porquinho nunca enchia, gente. Eu nunca enchi meu porquinho, daí eu ia quebrar, vendo, tinha 50 reais. Enfim, nisso ela conseguiu se livrar, ela conseguiu se livrar e ficou o paredão formado, a Natália, a Nayara Azevedo e o Luciano. E uma coisa que deu muito a se falar depois foi o voto da Maria, porque a Maria estava lá na festa, foi o que eu falei pra vocês, a estratégia da festa de sábado. A Maria estava lá dançando com a Natália, a festão, as duas dançando juntas, no outro dia ela vai lá e vota nela. Foi um pouquinho de empanagem aí, né? Teve muitos votos aí que foram meio contestados, né, do pessoal, assim, muita gente votou no Pedro Scooby, falando, nossa, eu adoro ele, ele é uma das melhores pessoas da casa, mas assim, carinhosamente eu voto no Scooby. Eu preciso de escolher um, né, geralmente o pessoal fala isso. E ontem foram duas, dois votos por pessoa. Eles, assim, o primeiro foi normal, né, ele falava, olha, em quem você vai votar? Aí depois, quando eles terminavam de votar, ele falava, adivinha, nós temos uma surpresa, outra, hoje você tem que votar em mais alguém? Aí virou um bafafá. É, porque o normal é um voto, né? Pois é, um voto, geralmente é um voto mesmo e... E ainda assim deu empate, né? Que coisa! Três! Olha lá, ó, teve cenas de bitoca também, ó, lá, ó, na festa. Exatamente, teve treino, teve, ó, Natália beijando o Rodrigo, né, beijando a Maria, rolou um beijinho na Jade também. Pois é, como é que me faz um trem desse? Essa beija lá e depois um a outro. A Maria vota nela, né, que ela não votou na Maria. Ela vai entender, né, a cabeça dessa... Quem que vocês acham que sai? Então, eu tô achando que o Luciano vai sair, viu? Eu tô entre duas pessoas, eu vejo aqui alguns sites que o pessoal tá muito enfático, querendo inflamar a galera pra votar na Nayara. E outros sites estão inflamando o pessoal pra votar no Luciano também. Pois é. Mas eu acho que a Nayara não deveria sair, ela tem que ficar lá pra movimentar aquela casa, gente. Pois é, eu também acho que ela tem que ficar. E você, Michael? Eu também acho, ué, você tá doida? A Nayara tem que ficar, mas eu acho, assim, que ela tá um pouco abalada, porque, realmente, ela tava achando que ela não seria votada. Mas, dentro da casa, ela tá sendo uma das pessoas com menos afeto com as outras pessoas. As outras pessoas param com ela, porque a gente vê que ela... Eu não sei se é forçada, eu não sei o que que é. Se ela ficar mais tempo, a gente vai conseguir desvendar isso, falar, é, ela tava forçando mesmo a barra. O Luciano, já de cada, deu uma forçadinha, né? Então, assim, ele sempre falava, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso. E, tipo assim, esquece das outras pessoas. Até a Jade mesmo falou. Esse tipo de pessoa tá disposta a passar por cima de todo mundo pra obter o que quer, né? Então, assim, não sei se de fato seria assim. Mas a Natália, nesse paredão, eu acredito que ela tá sendo meio que uma coadjuvante, assim. Os protagonistas desse paredão mesmo tá sendo o Luciano e a Nayara. Que eu acredito que o Luciano vai sair aí com a média de, são três pessoas, 56%. O Michael, e o que você achou ontem daquele discurso da Nayara na hora de pedir pra ficar na casa? Porque eu tive uma impressão de que ela se adiantou pra, tipo assim, se eu sair, eu saio falando que eu pedi pra me tirarem pra deixar os dois seguirem o sonho dele. E se eu não sair também, eu já fico de boa com o público porque eu quis ser boazinha, entendeu? O que você achou desse discurso dela de ontem? Você engoliu? Não, ela se fez de cara ao cunca ali, eu não se fiz, não. E eu não engolhi, não, viu? Pois é, eu tô achando... Não, também não achei, não. Não achei, não, mas assim, falando que vai lá e vai apertar o botão pra sair... Pô, foi pro paredão, vai apertar o botão pra sair? Se for, deixa sair. Por que você vai apertar o botão pra sair, entendeu? Então, assim, eu meio que também achei meio desnecessário aquilo dela. Eu achei que ela quis ser muito, digamos, humilde, né? Ah, dá uma chance pra eles, não sei o quê. Não sei se foi humilde ou se foi desumilde da parte dela, mas eu achei desnecessário aquele discurso, ela poderia ter feito um discurso melhor, né? Mas na hora da emoção, você não sabe o que falar. E aí fica complicado. Ô, Maicon, então, cara, pra gente fechar aqui. Hoje, então, ó, tá na Berlinda lá, o Luciano, a Nayara Zevedo e a Natália. Então, ó, meu voto, o Luciano, o seu voto... Meu voto, o Luciano. E o seu, Maicon? Luciano. Então, ó, três votos já pro Luciano. Se dependesse aqui da Onda Oeste, ele já tava fora, hein? É isso, então... E o Luciano, ontem também, ele se envolveu nessa madrugada numa fala muito infeliz dele com o Pedro Scubi e o Thiago Abravanel, Abravanel, que ele falou assim que é o sonho dele, ele queria ser famoso e os famosos já meio que conseguiram o sonho. E aí os dois falaram, não, não é bem assim. Não é porque você não é famoso que o famoso não tem seus próprios sonhos também. Você não pode desmerecer o sonho ali. Exatamente. O Pedro leu um texto pra ele, vem dizer, né? Ah, e o Thiago Abravanel, gente, eu tô achando que o Thiago Abravanel é tipo um cavalo de Troia ali na Globo do Silvio Santos porque tá querendo, digamos assim, gongar o jogo da discórdia hoje. Que ele falou assim, ó, a gente, ninguém vai discordar de ninguém, vamos fazer isso e é isso, tá vendo? Pra tirar totalmente o clima do jogo. Mas tá um clima pesado na casa. Ainda bem, até que enfim, né? Pra quem estava esperando a emoção, né? Pra quem gosta do jogo com emoção. Começou de verdade agora. Não se esqueçam, quer saber do BBB? Vem com a gente na onda do BBB. É isso aí. Eba! Tá no BBB, tá na onda. Valeu! Valeu!